Logo do assédio de rede social aqui com o sargento pessoa do 17º Batalhão Polícia Militar de Godó falar com a gente aqui sobre os arrombamentos que está acontecendo na cidade de Godó a polícia está em cima, mas chegando lá os ladrões fogem mas a polícia está investigando e vai aprender em qualquer momento aí esses meliantes um conhecido por morcegão e o outro lá na atriz dela, coincidei por cigano Pois é, bom dia Amaral, é isso aí, como você acabou de falar aí, tivemos dois arrombamentos ontem tem uma atriz dela na São Vicente Palote, onde a guarnição chegou lá e entrou na residência lá com a permissão da senhora e foi averiguada lá a situação, mas lá ela não constatou nada, mas ele arrebentou a casa mas ele não conseguiu levar, viu, e o outro tivemos aqui no Godó Novo o indivíduo aí conhecido como morcego, viu, que só serve, morcego só serve para dar trabalho para os outros morcego só serve para nortear, para sugar, então esse aí levou um bujão de gás da senhora lá e também tivemos por volta de 3h50 da madrugada, aqui na Osmarino Medeiro é uma perturbação do sossego, onde o camarada chegou com o som do carro ligado, perturbando mas aí de imediato a viatura estava na rua, a gente pediu que fosse até lá e a situação foi resolvida no local Sargento, esse cigani, ele se salvou lá na casa do senhor, porque o cara tinha amarrado o pitibu se esse pitibu tivesse sodo e o cigani tivesse dentro dessa casa Rapaz, acredito eu que esse cachorro deveria ter feito a festa, né, mas ele já está, como é que eu digo, avisado da próxima vez, se ele for lá, eu espero que dessa vez o cachorro esteja solto, para brincar com ele, né E o morcegão? E o morcegão, a gente orientou a senhora a procurar delegacia para que a mesma resista a uma ocorrência para que sejam tomadas as pedidas cabíveis contra o mesmo Polícia Militar, 24 horas na rua? 24 horas na rua, viu, polícia na rua, vagabundo preso E aí